A NAI é uma marca de essências brasileira que começou a sua produção, sua atividade de distribuição por volta do final de 2017, meio de 2017. E daí para cá vem se oferecendo e conquistando mais fãs, adeptos e consumidores para essa marca maravilhosa. É, e também assim, ela também deixou a desejar, que ela apareceu, a gente não sabia nada sobre a NAI e aí todo esse misticismo, você ficava pensando, será que é bom, será que não é? Aí veio as essências, a gente experimentou e é do caralho, é bom demais. A MAI chegou com suas essências clássicas e teve que inovar para conquistar mais e mais público. O que ela trouxe aí, Bernardo? Ela trouxe a primeira linha dela, de essência clássica, normal, que é a linha Symbols, que são quatro essências, cada uma com um nome que você fica se perguntando o que é. E aí você vai ver a história e você descobre o porquê do nome da essência. E aí a gente trouxe a NAI Fire, que era uma espécie de doce de leite com menta. E aí agora a gente vai trazer a essência Star, da linha Symbols. A linha Symbols, ela traz, ela remete a quatro imperadores. Quatro imperadores que são histórias fictistas, que é a Polonaia. E as características desses imperadores, o que os imperadores faziam, toda a história por trás desses imperadores caracterizam a essência. Então eles falaram aqui que o Hashan Symbols... Artaxerxes. Artaxerxes, que é o imperador responsável por essa receita, né? Ele chama as essências deles de receita. Segundo a história da Star, o imperador Artaxerxes, ele era um imperador que ele era guiado pelas estrelas. Então as obras dele eram guiadas pelas estrelas e as estrelas levavam ele para um império melhor e mais poderoso. Comia Shifting Star. Shifting Star. Didn't even get your gun. Agora vamos falar um pouco do cheiro da essência, né? Voltando aqui, o setup já está montado, para a gente fazer realmente essa review para vocês. Já contamos toda a história, deixamos vocês ambientados sobre o que seria essa linha, o que é essa essência. Algo cívico, puxado meio assim para laranja, toranja, essas porra aí da vida. Tem um cheiro muito bom, real, galera. Mano, isso daqui, ó. Eu sinto laranja de cara. Para mim é muita laranja. Muita. Então eu sinto tipo um creme, tá ligado? Tipo uma baunilhada, mas não é baunilha, baunilha, aquela baunilha é tipo amanteigada, tá ligado? Eu fui pedir ajuda dos universitários, fui ver o nome do sabor, né? Porque eu fiquei com o ensinador. E realmente, o sabor dela é laranja creme. Só que tipo assim, de cara, o que mais marca para você é a laranja. É o cítricozão, que é a minha opinião. Mas tem, velho. Tem. É porque o cítrico, o cítrico, o que ele é? Ele é puxado por um azedo, né? Tipo um azedinho. É, mas esse é... Mas tem um bagulho doce, tipo docinho no fundo, mas é bem no fundo mesmo. Tipo assim, poxa, velho. Eu realmente... Mano, caralho. Não tem choque, tá incrível. Não, pega o roche agora, velho. A gente vai dar um corte aqui, vamos voltar fumando para vocês verem de qual é. Voltamos aqui, degustando essa maravilha. Voltando como? Naquele pique, mano. Essa coisa linda, maravilhosa. Meu Deus, que... Mano, what the fuck, velho. Não esperava, não esperava, mano. Eu já não esperava pelo cheiro. Agora, o gosto, mano, que a gente está fumando aqui... Eu vou ficar quieto. Vou deixar o Bernardo falar. Pés de mangueira. Então, rapaziada. O gosto é como? O gosto é maravilhoso. Cara, eu já comei muito laranja com creme aí na minha vida de chicha. E, cara, esse laranja com creme, pra mim, é totalmente diferente do... No gosto e no retro gosto, é a mesma pegada. Você... No... Quando você põe a essência, acende, começa a fumar, o gosto do creme fica mais presente. Tipo, você consegue sentir bem mais o creme do que a laranja no gosto, digamos assim, né? No cheiro, marca a laranja. E pra fumar, é o creme. Primeiramente, ressaltar um mentol bem interessante. Assim como o Lafayre, a Naya postou num mentol com algo um pouco mais doce, que seria o creme, pra harmonizar melhor, pra não deixar uma essência tão quente. E sobre o gosto, né, do que a gente tava... É, o que a gente sentiu no cheiro. O creme e a laranja. Sobre a proposta realmente da essência. É, eu sinto bastante a laranja, eu sinto muito a laranja. Só que é uma laranja mais puxada pro cítrico mesmo, é uma laranja bem azeda. É, tipo, like suco de laranja sem açúcar. E aí tem umas laranjas mais doces, outras mais cítricas, e essa é bem cítrica. O que caiu bastante no meu paladar. É, eu gosto muito de fumos cítricos. E geralmente eu aposto mais no limão, na grapefruit, às vezes no maracujá. É, puxado mais pro cítrico, né, o maracujá brasileiro. Mas essa laranja tá muito cítrica e muito gostosa, realmente. A questão do creme, é, eu achei suave, mas é aquele que você sente o gosto, né. Algo que some realmente, dá pra sentir, com o ano. E é algo que complementa a essência. É algo bem aveludado. E aí, mano, eu curti pra caralho, realmente, essa laranja com creme. Casou muito no meu paladar. É, tudo equilibrado. Nada, tipo assim, eu acho que sobressaia a laranja, mas é algo que eu gosto que sobressaia. Na minha opinião, o Bernardo falou que sentiu mais o creme. Normal, é, gosto é sempre um pouco diferente, o paladar e tudo mais. Só que eu achei muito equilibrado tudo. Cara, falou tudo, entendeu, no vídeo. A gente não tem muito o que falar, porque, realmente, é muito gostoso. É, entra aí no meu top 2 também fácil, porque, né, top 1 orange soda, muito bom. Vamos falar agora um pouco do volume de fumaça, que é algo muito interessante também. É, lembrando que o volume de fumaça, ele é muito mutável em relação ao seu preparo, a furação, a rocha que você tá usando, o bag, o carvão e tudo mais. Vamos ver. Não, volume de fumaça. Volume de fumaça é um volume muito bom, é, padrão, realmente, da Nye. A Nye tem número de fumaça interessante. Então, o volume de fumaça tá bom, o gosto tá bom, é, resistência, algo legal de se falar também. Bom, a gente já tá fumando aí já tem um tempo, é um pack que dura aí, tranquilamente, de 40 minutos a 1 hora, fácil, se você montar da melhor maneira possível. Então, é, terminando aqui a review, fazendo um overview aqui pra vocês. Cheiro muito bom, sabor muito bom, é, volume de fumaça na medida certa, agradável, não perde para as marcas padrões do mercado, muito bom, não deixa nada a desejar. Resistência também muito boa, 40 minutos a 1 hora. Se você fizer um pack tranquilo, um pack bem montado, se você fizer um controle de calor certinho. Então, comprem, provem, vocês não vão se arrepender, é, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pode não cair um pouco no paladar de vocês, mas é uma essência muito boa. Então, se vocês gostam de laranja, vocês gostam, é, de uma pegada um pouco mais cremosa, um creme, vocês vão curtir pra caralho, que nem a gente. É, a gente vai ficando por aí, né, Bê? Só lembrando também, assistam o último vídeo que a gente fez, que foi o desafio Bird Box. Tá rolando uma promoção massa, entendeu? A gente vai estar, você assiste o vídeo, você vai entender o que tem que fazer pra você estar concorrendo a um roche. E a gente vai ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo cenário, iluminação, um auzo. Chuva de like nesse vídeo, pelo trabalho que a gente tá tendo pra fazer, pra acontecer, pra deixar, mano, massa, tudo muito animado. A gente tá muito animado. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, veja os últimos vídeos, siga a gente no Instagram pra ter um contato mais próximo. E é isso, vídeo toda segunda-feira, hein? Valeu, rapaziada! Valeu, rapaziada!